Quer papá? Quer papá, neném? Quer papá, bebê? Quer? Você quer papá? Hum? Hum? Quer isso aqui? Quer isso aqui? Quer? Quer isso aqui? É, quer camarão? O que é, meu filho? Mãe, põe pra você, camarãozinho. Olha. Olha, olha, olha. Epa! Aqui, ó. Pegou. Quer mais? Só mais um. Só mais um. Pronto. Ótimo. 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 Obrigado.